Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode mudar a aba Painéis Edge para o outro lado da tela no smartphone Samsung S23 FE. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção visor e aqui você seleciona a opção Painéis Edge. Você ativa essa opção e aqui você seleciona essa opção. Depois você seleciona a opção aba e aqui você seleciona a opção posição. Você pode mudar, pode ver que eu mudei aqui. Você também consegue mudar aqui a altura da tela. Você pode mudar a posição e aqui você também consegue mudar a altura na tela do smartphone. Eu vou voltar para a tela inicial e pode ver aqui está a opção Painéis Edge na tela deste smartphone. Espero que este vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.